Pessoal, ontem o Barroso deu um showzinho midiático, falou dos bilhões que a Lava Jato recuperou, criticando essas decisões judiciais recentes que têm revertido algumas decisões da Lava Jato. E o Lewandowski deu uma resposta muito boa pra ele. E o trecho da resposta do Lewandowski que saiu na mídia, nos jornais, não é o principal. Eu vou colocar aqui o trecho proibidão, o trecho que não saiu e que é o principal da resposta dele. Quero dizer também, senhor presidente, que há avaliações diferentes com relação a esta operação Lava Jato. Há, por exemplo, um estudo que mostra que a operação provocou um desmantelamento de importantes setores da economia nacional, principalmente da indústria petrolífera e de sua cadeia de fornecedores, como a construção civil, metal mecânica, a indústria naval, a engenharia pesada, além do programa nuclear brasileiro. E esse estudo mostra também, senhor presidente, que se estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira, ou seja, a operação produziu pelo menos três vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela avalia ter sido desviado com a corrupção. E aí eu adiciono o seguinte, que esse valor que o Lewandowski tá falando é o valor de 2015, isso aqui é um estudo que foi feito em 2015, mas que o valor do dano é muito maior que esse. O dano com certeza ultrapassa 500 bilhões, eu não duvido que chegue a um trilhão de reais. Porque esse dano é em cadeia, ele não é só as empresas que participaram diretamente da Lava Jato. As milhares de empresas que eram fornecedoras dessas empreiteiras também foram destruídas. Então, uma empresa que fornecia tubulação, equipamentos mecânicos, tudo isso foi pro ralo junto com essas grandes empreiteiras. Então, a escala de perda de empregos é muito maior do que isso que foi mostrado pelo Lewandowski. O fato é que a Lava Jato se gaba de ter conseguido devolver ao país 2 bilhões até agora de recursos desviados. Agora eu pergunto, só no sistema Odebrecht dizem que são 50 mil empregos riscados, no sistema todo de construção civil 150 mil, a quebra da indústria naval, o sério comprometimento da rigidez econômica de toda a indústria de construção civil. Isso daí é bem mais do que 2 bilhões. Do ponto de vista econômico, essa conta não fecha. A Lava Jato vai ter um saldo extremamente negativo na nossa economia. E esse é um saldo que nós vamos pagar por algumas décadas. Muitas vezes a Lava Jato me parece aquela atitude de você querer desbaratear, matar as baratas da casa com lança-chamas e botar fogo na casa. Várias empresas que trabalharam no nazismo sobreviveram e estão aí até hoje. Esse fato que nós assistimos hoje, que é a destruição de um significativo pedaço da indústria brasileira, inclusive da indústria da engenharia pesada, do programa nuclear, da construção naval, isso aconteceria na Alemanha? Os americanos, claro que tiveram, vamos dizer, umas iniciativas de quebrar as pernas de algumas indústrias muito poderosas, como por exemplo a IG Farben, que era o maior empreendimento químico da Europa. E que produzia aqueles gases que eram lançados... Não, o Ciclom B que foi usado para as câmaras de gás. Para adficiar as câmaras de gás. O IG Farben foi quebrado em quatro grandes empresas. Foi a Höxt, foi a Bayer, foi a BASF e foi a Henkel. O quê? Essas quatro empresas... Estão todas aí. Estão todas aí, era o IG Farben. Hoje você tem essas quatro empresas irmãs que eram do IG Farben. Então até hoje são grandes empresas alemãs. Produzindo os remédios que nós estamos tomando. São donas praticamente da indústria química alemã, com enorme impacto internacional. Podemos lembrar também da Krupp que fazia os canhões do Hitler. E a Krupp hoje está junto com a Thyssen. Thyssen e Krupp se juntaram os dois grupos. Então tem algumas coisas na Alemanha que são muito curiosas. Mas é o princípio que eu queria saber. E aí é o seguinte. Não, mas aí é o seguinte. O regime nazista e o regime pós-nazista procuraram preservar os empregos dos trabalhadores alemães. Com certeza. E eu volto a bater nessa tecla. Isso só aconteceu porque a legislação do Brasil é ruim. É ruim porque não tem como tem nos Estados Unidos uma cláusula. O Senado americano, por exemplo, pode declarar uma empresa estratégica nacional para preservação da tecnologia do país. Então, por exemplo, empresas como a Lockheed Martin nos Estados Unidos jamais entram em um processo como esse da Lava Jato, mesmo que elas tenham cometido corrupção. Se pune os diretores e tal, mas você isola e a empresa é preservada. Os empregos são garantidos, o know-how da empresa, toda a tecnologia que aquela empresa tem é mantido e etc. Não se faz o que foi feito no Brasil, que é destruir tudo e jogar centenas de milhares de brasileiros na miséria. E, por fim, aí é um problema mais técnico. Mas no Brasil, na verdade, essa leniência não funcionou. Esses acordos de leniência. Porque houve o problema dos múltiplos balcões. Então, você fechava um acordo de leniência com a CGU, mas o TCU, por exemplo, não concordava com os termos. A AGU também não concordava com os termos. O Ministério Público Federal também não aceitava. Então, você não conseguia, na verdade, fazer a leniência das empresas. A leniência não funcionou. Então, todas essas empresas foram falindo, foram entrando em recuperação judicial, uma a uma. E, é claro, mesmo as que conseguem atravessar o período da recuperação judicial e conseguem um corte significativo na dívida, elas voltam 10% do que eram antes da Lava Jato. Então, a destruição é quase completa. E, é claro, sim. E, é claro, sim.